Fala galera, bem-vindos, está sendo mais um vídeo para vocês Hoje galera, eu estou aqui no meu navegador da Google Porque hoje eu quero mostrar uma coisa para vocês Que vai fazer parte do nosso novo bloco Segredos que a Google não quer que você saiba Para você sempre descobrir isso, primeiro você vai fazer o seguinte Primeiro você vai no seu navegador e digita emumpedia Assim que você fizer isso, clique aqui em estou com sorte Depois que você clicar, vai aparecer o M.O.O.S. que vai iniciar o Windows 95 no seu navegador Com vários jogos diferentes para você jogar Eu sei galera, é muita loucura isso aqui Alguns ainda estão em desenvolvimento, mas vai funcionar para alguma coisa pelo menos 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 Bom, por exemplo, tem vários jogos diferentes aqui para você jogar Tem alguns clássicos, inclusive Muitos outros Dá para você aproveitar geral Geral Geral, viu? Muito legal isso aqui, muito Vou até rodar um jogo aqui para você fazer um teste Eu acho que esse aqui todo mundo já conhece para quem teve Windows 95, né? O Microsoft Jowl Né? Que alguém conhece? Bom, as vezes eu não me interessei Meu primeiro Windows foi o Windows 95 Antes do Windows 10 E antes do Windows 7 Antes do Windows 7 Esse era o meu primeiro computador No XP No XP Ai A minha sorte eu gostei para caral Acho que tem um primeiro computador Para... Sabe? Derem necessidades básicas Começar uma nova carreira simples As vezes Essas coisas aí Sabe? Conforme isso Aí agora eu estou com o Windows 10 E agora encontrei um ador secreto de Windows 95, 98 e Windows ME Aqui no meu próprio navegador Vai dizer que não é uma loucura isso, hein? Como você coloca a sua carreira Então você vai ver o Windows 95 Eu vou ver o Windows 95 Viva o Windows 95 E aí Vamos lá Como você acha que você pode ver quando eu acredito? Obrigado.